Lisboa na rochadeira 100% chonadão De novo eu tô aqui pensando em ti Não dá mais pra negar, eu quero você só pra mim Eu sei você tem medo de se envolver Do que de outros caras que te fizeram sofrer Eu também tenho medo de me aproximar Coração em pedaço, será que eu vou colar? Será que eu vou colar? E hoje eu só quero um amor Um beijo bem gostoso, tipo de cinema E hoje eu só quero um amor Que vire minha cabeça, eu esqueço os problemas E hoje eu só quero um amor Um beijo bem gostoso, tipo de cinema E hoje eu só quero um amor Que vire minha cabeça, eu esqueço os problemas De novo eu tô aqui pensando em ti Não dá mais pra negar, eu quero você só pra mim Eu sei você tem medo de se envolver Porque de outros caras que te fizeram sofrer Eu também tenho medo de me aproximar Coração em pedaço, será que eu vou colar? Será que eu vou colar? E hoje eu só quero um amor Um beijo bem gostoso, tipo de cinema E hoje eu só quero um amor Que vire minha cabeça, eu esqueço os problemas E hoje eu só quero um amor Um beijo bem gostoso, tipo de cinema E hoje eu só quero um amor Que vire minha cabeça, eu esqueço os problemas Hoje eu só quero um amor Um beijo bem gostoso, tipo de cinema E hoje eu só quero um amor Que vire minha cabeça, eu esqueço os problemas E hoje eu só quero um amor Um beijo bem gostoso, tipo de cinema E hoje eu só quero um amor Que vire minha cabeça, eu esqueço os problemas Se o amor me maltrata A esponha me abraça Eu acordei e ela já tá me ligando Oi, bom dia, meu bem Oi, bom dia, meu bem Já se passaram as semanas A gente já tá namorando E eu aceito Eu atravesso o Polo Norte por você Eu fico mais de uma semana sem beber Se for pra te agradar Troco meu jogo por novela Cobertor, Netflix, eu e ela Nós vamos da morte E se parar até casar E nada vai nos separar A nossa história estava escrita Nós vamos da morte E se parar até casar E nada vai nos separar A nossa história estava escrita Eu acordei e ela já tá me ligando Oi, bom dia, meu bem Oi, bom dia, meu bem Já se passaram as semanas E a gente já tá namorando E eu aceito Eu atravesso o Polo Norte por você Eu fico mais de uma semana sem beber Se for pra te agradar Troco meu jogo por novela E cobertor, Netflix, eu e ela Nós vamos namorar E se parar até casar Nada vai nos separar A nossa história estava escrita E nós vamos namorar E se parar até casar E nada vai nos separar A nossa história estava escrita E nós vamos namorar E se parar até casar E nada vai nos separar E nada vai nos separar A nossa história estava escrita Nós vamos namorar E se parar até casar E nada vai nos separar A nossa história estava escrita Viva a Espanha 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 Eu vivo me esquivando, procurando alguma coisa pra me distrair Pra me distrair, que ocorre a mente e não me traga lembranças Mais de ti, e mais de ti, e nem mais dormir Eu tô querendo mais E se feche os olhos desde eu ir Você lá atrás, você lá atrás E eu resolvi sair de casa Pra te esquecer, pra te esquecer E mais um primeiro lugar Quem eu encontro é você E mais pro mundo eu a gente se encontra Você tá nem outro no mesmo lugar Eu já fiz de tudo pra te arrancar Da minha memória Da minha memória E mais pro mundo eu a gente se encontra E você tá nem outro no mesmo lugar Eu já fiz de tudo pra te arrancar Da minha memória Eu vivo me esquivando, procurando alguma coisa pra me distrair Pra me distrair, que ocorre a mente e não me traga lembranças Mais de ti, e mais de ti, e nem mais dormir Eu tô querendo mais Se feche os olhos, veja eu ir Eu não sei lá atrás Eu não sei lá atrás Eu não sei lá atrás, pra te esquecer Pra te esquecer, pra te esquecer E mais um primeiro lugar Quem eu encontro é você E mais pro mundo eu a gente se encontra E você tá nem outro no mesmo lugar E eu já fiz de tudo pra te arrancar Da minha memória Da minha memória E mais pro mundo eu a gente se encontra E você tá nem outro no mesmo lugar E eu já fiz de tudo pra te arrancar Da minha memória Da minha memória Vai E a rocha bem gostosa E como é que eu posso amar alguém? Como é que eu posso amar alguém? Já tava tudo resolvido em mim Eu tinha outra pessoa e planos de casar Achei que tudo se encaixava bem Jurei ficar com ela e com mais ninguém Aí veio você E fez enlouquecer Você não sabe mais Levou meu coração de assalto Entrou na contramão Mudando a direção Deixando a minha vida de penas pro ar E como é que eu posso amar alguém? Eu me beijei E me toquei E não sei E como é que eu posso amar alguém? Já veio uma vez E me apaixonei Como é que eu posso amar alguém? Eu me beijei E me toquei E não sei E como é que eu posso amar alguém? Já veio uma vez E me apaixonei O seu passado de decepção Aquele cara que só quis brincar contigo Não me compara com ele não Aqui o seu coração tá protegido Aquele amigo seu Que é também amigo meu Deu muito cupido pra juntar a gente E eu te telefonei Mil flores eu mandei E mesmo assim você não quis ficar comigo E como é que eu posso amar alguém? Que eu nunca beijei Que eu nunca toquei E não sei E como é que eu posso amar alguém? Já veio uma vez E me apaixonei E como é que eu posso amar alguém? Que eu nunca beijei Que eu nunca toquei E não sei E como é que eu posso amar alguém? Já veio uma vez E me apaixonei E eu nunca beijei Como é que eu posso amar alguém? Que eu nunca beijei E nunca toquei E não sei E como é que eu posso amar alguém? Deu uma vez E me apaixonei E me apaixonei E me apaixonei E me apaixonei O meu coração ouve a sua voz E acelera o pulso, você é meu mundo O meu coração ouve a sua voz E acelera o pulso, você é meu mundo Mais uma vez enviagado, quero te encontrar O companheiro é o corpo e o garçom no bar Foi amor, paixão, meu mundo, meu tudo Amor, paixão, meu mundo, meu tudo Por que você me faz sofrer tanto assim? Será que essa dor nunca vai ter fim? Por que você me faz sofrer tanto assim? Será que essa dor nunca vai ter fim? Vai ter fim E o meu coração ouve a sua voz E acelera o pulso, você é meu mundo O meu coração ouve a sua voz E acelera o pulso, você é meu mundo O meu coração E acelera o pulso, você é meu mundo O meu coração, como a sua voz E acelera o pulso, você é meu mundo Foi amor, paixão Meu mundo, meu tudo, amor, paixão Meu mundo, meu tudo Por que você me faz sofrer tanto assim? Será que essa dor nunca vai ter fim? Por que você me faz sofrer tanto assim? Será que essa dor nunca vai ter fim? Vai ter fim E o meu coração, como a sua voz E acelera o pulso, você é meu mundo O meu coração, como a sua voz E acelera o pulso, você é meu mundo O meu coração, como a sua voz E acelera o pulso, você é meu mundo O meu coração, como a sua voz E acelera o pulso, você é meu mundo Eu empregnei Eu brinzei legal A noite foi quente, não sai da minha mente Piscina, piveta, mil graus Eu empregnei Eu brinzei legal A noite foi quente, não sai da minha mente Piscina, piveta, mil graus O lance rolou Uma coisa louca Beijo na boca, pura pegação Os corpos suaram Se entrelaçaram Ganhou de bandeja o mesmo coração Piscina, piveta, mil graus Sensacional Vão te conhecer Eu quero ficar de novo com você Piscina, piveta, mil graus Sensacional Vão te conhecer Eu quero ficar de novo com você Eu empregnei Eu brinzei legal A noite foi quente, não sai da minha mente Piscina, piveta, mil graus Eu empregnei Eu brinzei legal A noite foi quente, não sai da minha mente Piscina, piveta, mil graus O lance rolou Uma coisa louca Beijo na boca, pura pegação Os corpos suaram Se entrelaçaram Ganhou de bandeja o mesmo coração Piveta, mil graus Sensacional Vão te conhecer Eu quero ficar de novo com você Piveta, mil graus Sensacional Vão te conhecer Eu quero ficar de novo com você Eu empregnei Eu empregnei Vim pra esbórnia Vim pra esbórnia Esbórnia Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso ninguém deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso ninguém deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Eu quero ficar de novo com você A beijão acabou Pra que sofrer se passou amor Eu confiei, me entreguei Meu coração até se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Todo esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Todo esse amor falso Meu coração já tem dona É da Esbônia Esbônia, a chadeira E meu coração que já não aguenta mais Sofrer de amor Sofrer de amor O meu coração já tá pedindo parar De sentido Por sentido E hoje eu vou sair pra fora Terminei com a namorada Solidão e a sofrência Acompanha a carência Não quero mais saber De me apaixonar não Eu vou é ficar bêbado Essa é a solução Foi culpa minha Que eu peguei sua prima A sua amiga A sua vizinha Ela te contou Que a gente fez amor Que a gente fez amor Que a gente fez amor Foi culpa minha Que eu peguei sua prima A sua amiga A sua vizinha Ela te contou Que a gente fez amor Que a gente fez amor Que a gente fez amor Meu coração que já não aguenta mais Sofrer de amor Sofrer de amor O meu coração já tá pedindo parar De sentido E hoje eu vou sair pra fora Terminei com a namorada Solidão e a sofrência Acompanha a carência Não quero mais saber De me apaixonar não Eu vou é ficar bêbado Essa é a solução Foi culpa minha Que eu peguei sua prima A sua amiga A sua vizinha Ela te contou Que a gente fez amor Que a gente fez amor Gostoso 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 Foi culpa minha Que eu peguei sua prima A sua amiga A sua vizinha Ela te contou Que a gente fez amor Que a gente fez amor Gostoso 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 E não a gente terminou E você já botou outro no meu lugar Achou que estava me traindo E não falou com medo De me enganar Me fez pior Passou com esse cara Em frente a minha casa Isso não se faz É coisa de mulher safada Agora estou sofrendo Na mesa de paz Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua boca de mel Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua boca de mel E não a gente terminou E você já botou outro no meu lugar Achou que estava me traindo E não falou com medo De me machucar Me fez pior Passou com esse cara Em frente a minha casa Isso não se faz É coisa de mulher safada Agora estou sofrendo Na mesa de paz Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua boca de mel Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não seja cruel Não consigo esquecer Sua boca de mel Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Mas não seja cruel Não consigo esquecer Sua boca de mel Tô bebendo 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 Além Tô bebendo Entrando Mais Cai, 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 você anda e contrai Vem cá, coça, coça, coça agora A dança do coça, coça pras novinhas não tem hora Vem cá, coça, coça, coça agora A dança do coça, coça pras novinhas não tem hora Parecia até um frevo, naquele vai e não vai Parecia até um frevo, naquele cai e não cai Parecia até um frevo, naquele vai e não vai Parecia até um frevo, naquele cai e não cai, cai, cai Você tá e contrai, você tá, você tá, vai, vai, vai Cai, 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 você tá e contrai Cai, 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 você tá e contrai O Brasil que eu quero é que tenha muita esborna E ela desce, ela sobe, ela vai até o chão Ela desce, ela sobe, esbonha no paredão Ela desce, ela sobe, ela vai até o chão E quem comanda é ela, jogando a bunda no chão E ela é cheirosa, maravilhosa E quando toca a esborna, ela gosta Ela é cheirosa, maravilhosa E quando toca a esborna E ela desce, ela desce, ela vai até o chão Vai, 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 vai E ela desce, ela desce, ela vai até o chão E quem comanda é ela, esbonha no paredão Ela desce, ela desce, ela vai até o chão Ela desce, ela desce, ela vai até o chão Ela desce, ela desce, ela jogando a bunda no chão E quem comanda é ela, esbonha no paredão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce E ela desce, ela sobe, ela vai até o chão Ela desce, ela sobe, esbonha no paredão Ela desce, ela sobe, ela vai até o chão E quem comanda é ela, jogando a bunda no chão E ela é cheirosa, maravilhosa E quando toca a esbonha, ela gosta Ela é cheirosa, maravilhosa E quando toca a esbonha E ela desce, ela desce, ela vai até o chão Ela desce, ela desce, esbonha no paredão Ela desce, ela desce, ela vai até o chão E quem comanda é ela, esbonha no paredão Ela desce, ela desce, ela jogando o paredão Ela desce, ela desce, ela jogando o paredão Vem pra esbonha Vem pra esbonha Tô tentando o model te arrastar Um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse par Afogando a saudade, não quero assim Tu beijando esse copo abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca E quando o senhor não for Tentou largar nas traças Malditos sentimentos que nunca se acabam Tu beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca E quando o senhor não for Tentou largar nas traças Malditos sentimentos que nunca se acabam A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu um é pra mim E pra piorar Tá tocando o model de arrastar Um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse empate Afogando a saudade do querosim Tu beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca E quando o senhor não for Tentou largar nas traças Malditos sentimentos que nunca se acabam Tu beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca E quando o senhor não for Tentou largar nas traças Malditos sentimentos que nunca se acabam Uh, 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 uh A falta de você Bebida não ameniza Uh, 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 uh Tô tentando apagar fogo com gasolina Uh, 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 uh A falta de você Bebida não ameniza Uh, 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 uh Uh, 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 uh Tô tentando apagar fogo com gasolina Tchau, tchau